Um exemplo de superação. São 17 anos no esporte paraolímpico e a atleta da FUPS Petty Gomes se consagrou na categoria F54, a primeira no ranking mundial no lançamento de disco 2013 e a segunda no arremesso de peso. Foi uma vitória muito grande na minha vida. Eu estou com índice em todas as categorias e esperando uma futura convocação para a seleção brasileira. Os resultados são frutos de um treinamento diário. Parte muito deles, da dedicação deles, da força de vontade deles de estar treinando conosco e acreditar. A gente treina de segunda a sábado, tem um outro profissional também, somos uma equipe, tem o Leandro Grande, tem o Eduardo Leonel e com isso a gente consegue suprir todos os locais. A gente treina tanto a parte física quanto a parte técnica, a gente usa aqui o clube, também usamos o Rebouças, então é sempre uma parceria muito grande, um conjunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho